Salve, minha rapaziada, meu irmão, vocês devem estar maratonando, devem estar igual sério isso aqui, né, meu irmão, não é possível, é a saga do Brown, na hora eu tô gravando vídeo aqui, outra hora eu tô em Terói, outra hora eu tô na barra, daqui a pouco eu tô em Terê, meu irmão, é a vida do nômade, e eu falei pra vocês, vocês iam se empanturrar de conteúdo hoje, né, rapaziada, de ontem pra hoje. Meu amigo, desde que o canal voltou pras minhas mãos, né, ali por volta das 7 horas da noite, né, do último, nessa última quinta-feira, eu tô gravando aqui às 8 da noite, é, nesse, nessa sexta, né, 25 horas se passaram desde que o canal voltou pra minha mão, décimo conteúdo aqui no canal, 8 vídeos, 2 lives, e agora chegou o momento de falar de jogadores lesionados, quem pode voltar, quem pode não voltar pra essa partida, é, diante do Cuiabá, é, Lucas Fernandes, eu quero falar um pouco sobre esse jogador em específico, e não sobre a questão física dele, mas a questão contratual dele, ele que ainda pertence, é, ao Portimonense, de Portugal, e também quero falar de Augustin Almendra, quem é esse jogador argentino que foi oferecido ao Botafogo, tá legal? Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve mesmo, porque muita gente foi desinscrita, né, com essa loucura que rolou aqui no meu canal, né, outra coisa que ela é muito importante, é ativar o sininho, porque há tanto vídeo que eu tô compensando o que eu tô fazendo, eu tô fazendo uns 10 vídeos por dia, né, então você fica ligado, porque a gente vai compensar tudo o que faltou ao longo dessa semana pra vocês. E também, avisa no seu grupo de WhatsApp, pros seus amigos, né, pra aquela pessoa que me assistia, ó, manda o link pro meu canal ao Brown e voltou, e é isso, beleza? Vamos começar com o Botafogo e Cuiabá, rapaziada, que acontece na próxima terça-feira, eu, infelizmente, não vou poder ir no jogo, vou estar na Supercopa Desimpedidos lá em São Paulo, vou ter que assistir lá do meu telefone, enfim. E aí, cara, vai ser um jogo fundamental em que o Botafogo vai ter ainda alguns desfalques, e a gente vai tentar listar aqui alguns deles, né, que a gente vê que não vão poder jogar, os que vão, enfim, vamos pra cima. Seguinte, a gente tem as seguintes situações físicas do Botafogo nesse momento, né, tirando os jogadores que estão se recuperando de, assim, cirurgia, né, Breno, Kaique, tudo mais, a gente tem quatro situações, digamos assim, tá, de jogadores contundidos, lesionados, com problemas, Sarávia, lateral direito, que tá com uma lesão na panturrilha, grau 2, e parece que entrou numa transição pra fase final, pra se sacrificar pro fim do campeonato. Eduardo, que tá fora da temporada, também teve uma lesão grave, digamos assim, na coxa. Além do Eduardo, a gente pode colocar aí o Lucas Fernandes, que teve também uma contusão muscular depois de forçar pra jogar contra o São Paulo, né, ele ficou fora contra o Havaí, ainda não tava em condição, jogou mais ou menos 50, 60 minutos, né, 65 minutinhos contra o São Paulo lá no Morumbi, até ser substituído pelo Danilo Barbosa, tá. Tem o Danilo Barbosa, inclusive, outro jogador que ainda não tá em condições, e o Gustavo Sauer, tá, digamos que são esses cinco, beleza. O Sauer, rapaziada, é uma informação aqui que poucas pessoas souberam, né, cara, depois de tentar falar com algumas pessoas, entender o que aconteceu com ele, o Sauer teve uma virose, né, ele teve uma virose, assim, braba de ter que ir pro hospital, né, e é realmente inacreditável, né, que porra, o Sauer precisa de um banhozinho de sal grosso aí, cara, meu Deus. Mas, enfim, acredito que ele possa estar apto pro próximo desafio. Sarávia e Lucas Fernandes, existe uma remota possibilidade deles estarem nas listas relacionadas, certo, porque eles estão numa fase final de transição, e dependendo do caso, pra forçar no fim do campeonato, talvez eles queiram jogar no sacrifício, principalmente o Sarávia, que é muito maluco, né. O Danilo Barbosa, eu não tenho mais informações, ele tava com uma lesão muscular, e ainda não tenho informações se ele tá realmente numa fase final, se ele tem possibilidades aí de figurar entre os relacionados pra partida contra o Cuiabá, e o Eduardo tá fora, né, o Eduardo realmente tá fora da temporada, não tem mais como ele jogar, beleza? Uma coisa que é muito preocupante que eu vou citar num vídeo amanhã, é sobre o número de relacionados, perdão, o número de pendurados da equipe do Botafogo, que é grande, é um número grande de jogadores pendurados, tá. E eu tô preocupado com isso, e vou fazer um vídeo amanhã sobre isso, tá. Lucas Fernandes, rapaziada, além de a gente ter falado sobre ele, da situação médica dele, o Lucas Fernandes, ele tem contrato até ali o meio de 2023 com o Botafogo. E a gente sabe que é muito importante que se renova o contrato, por quê? Porque o Botafogo tem um planejamento de não jogar o Campeonato Carioca com o time principal, só com alguns jogadores e boa parte do time B ou do sub-20. Com isso, ou contratações que venham, né, pra esse intuito pro Campeonato Carioca. Com isso, não adianta o Lucas Fernandes fazer uma pré-temporada, o Botafogo não negociar a compra do jogador ou a prorrogação do empréstimo. O Lucas Fernandes é uma situação parecida com a do Júnior Santos, só que o contrato do Júnior Santos acaba agora no fim desse ano. O do Lucas Fernandes é até um pouco mais de tempo. E aí, o que acontece? O Botafogo teria que pagar uma quantia ali, que se eu não me engano fica entre 15 e 20 milhões de reais, ou negociaria algum valor, né, o que eu sinceramente acho difícil pelo que eu podia apurar, porque os portugueses, né, eles... Foi uma negociação que demorou muito com o Lucas, né, cara. O Lucas, ele ficou nesse... Vem, não vem, vem, não vem durante muito tempo, né, até conseguir ser anunciado, ele foi um dos últimos reforços a chegar no Botafogo naquela primeira janela, e muito por conta disso. Então os portugueses lá do Portimonense não são lá muito legais de negociação, vamos colocar assim. E uma prorrogação no empréstimo é uma possibilidade. Assim, o Júnior Santos eu tenho a opinião de que não vale fazer loucuras, né, pagar 4 milhões de dólares pra você ter o cara. Tenta prorrogar empréstimo, tenta pagar um pouco menos por uma prorrogação de empréstimo, enfim. O Lucas eu acho que vale o investimento, acho que vale o Botafogo investir um pouco mais, fazer uma proposta pra realmente comprar esse jogador que é muito útil, muito qualificado, se encontrou no Botafogo, eu gostaria que ele ficasse mais tempo no clube. E agora a gente fala aqui do Algo Sim Almendra. Vamos falar um pouco sobre esse jogador do Boca Juniors, médio, digamos assim, um meio campista pelo lado direito, é um volante, é um motor ali de meio campo, de 22 anos, o que a gente pode falar desse jogador que foi oferecido ao Botafogo, chegou a ser oferecido a alguns outros clubes brasileiros, muito se fala até no Palmeiras, ele vem conversando também, os seus agentes vêm conversando com o Clube Mexicanos, perdão, Clubes Mexicanos, tô todo enrolado, cara. E o Botafogo é um desses clubes, né, que chegou a ter uma conversa inicial, um contato inicial com esses agentes, de acordo com o Sérgio Santana do Portal Lance, beleza? E aí o que a gente tem a falar sobre isso, cara? O Almendra, uma coisa que eu pude ler, analisar dos relatos aí, é que a pedida salarial dele pra sair do Boca Juniors e ir pra outro clube, ela é um pouco mais alta do que o normal. Então é uma coisa que teria que ser negociada. O Almendra, quem é, cara? Rapaziada, eu acho que quem conhece, quem vê os vídeos e tudo mais, sabe que o cara joga muito bem. É um cara, um ótimo jogador, é um volante com bom desarme, é um volante com chegada, pisa na área, construção, é um cara muito imponente fisicamente. É um cara com características que ele lembra-se muito o Eduardo jogando. Tem 22 anos, tem passagens pela Seleção Sub-17 pelo Sul-Americano e jogou a Copa do Mundo Sub-20 pela Seleção Argentina em 2019. É um jogador que ele começou muito bem, teve um passe muito valorizado no início da sua carreira ali com 19, 20 anos. E aí teve uma queda de rendimento, muito pelo aspecto temperamental, sabe? Eu não vou dizer disciplinar, né? Muitos se falam que ele tem problemas disciplinares, que ele é maluco, eu não sei. Eu pesquisei sobre isso e eu não encontrei nada de concreto, né? Ah, fez merda, fez isso, fez isso, eu não encontrei. Não quer dizer que não exista, mas eu não encontrei. O que eu sei é que nessa última temporada, em 2022, apesar do seu potencial, ele teve uma briga com o treinador do Boca, né? E essa briga, né? Esse desentendimento fez com que ele perdesse espaço. Aí entrou o Varela, que chegou comendo a bola, jogando muita bola no Boca e ele acabou ficando no banco. Nos últimos meses, então, ele, se eu não me engano, teve quatro partidas disputadas. E duas delas, assim, entrando ali com, sei lá, três minutinhos, entrando aos 45, entrando aos 35 de segundo tempo, certo? Então, é uma situação que existe um extra-campo ali, né? Eu não sei se é indisciplina, se é um desentendimento. O fato é que ele se desentendeu com alguém lá e aí, por conta disso, ele perdeu espaço e agora tá querendo novos ares pra jogar futebol, certo? E aí, cara, é aquilo. Eu confio, honestamente, eu não confiava num jogador desse na mão do Rottenberg, na mão do antigo departamento de futebol, na mão do Carlos Eduardo Pereira. Aí é loucura, o Botafogo ia oferecer um salário que não teria condições de pagar pra um cara desse e ele ia pintar os aralhos, né? Pra não falar o palavrão aqui no Brasil. Agora que a gente tem um mapinhamento de inteligência, a gente vai ter um setor pra analisar outros jogadores, né? Esse aqui vale mais em conta porque joga o mesmo e não vai dar problema. Ó, vamos arriscar e se não der certo, se realmente for um cara temperamental der problema, ok, o Botafogo tem um poder de barganha pra poder buscar outro jogador. Então eu confio, honestamente, na análise do Botafogo pra saber se esse cara vale a pena ou não. Tecnicamente, eu acho que vale. Vamos ver nos outros aspectos, valeu? Tchau, gente. Beijos, fui!